Fala pessoal, beleza? Vamos lá para mais questões. Neste vídeo nós vamos resolver duas questões de concurso público da área de segurança pública, Banca MS, para agente de segurança penitenciária. Duas questões aqui muito boas e eu creio que seja o mesmo concurso 2017. O triângulo retângulo NB, boa informação importante. Retângulo em B, esse ângulo aqui de média de 90 graus, é isso? Retângulo em B. A seguir, de vértices A, B e C. O que é A, B e C? Representa uma praça de uma cidade. Qual é a área dessa praça? Perceba que aqui é um triângulo. Como é que eu acho a área de um triângulo? A área de um triângulo é a base vezes a altura dividido por dois. Perceba o seguinte, né? Que nesse triângulo que é retângulo, esse outro aqui é a base. Bora redesenhar esse triângulo aqui, que é melhor de visualizar. geralmente a gente põe assim, né? Isso? Quando for aula, quando é prova, já inventa. Retângulo aqui em B, então aqui é o B. Essa parte aqui é o A. De B para o A é oito, né? Medres. Do A até o C. Então aqui é um C, ó. Do A ao C e diz que é 17. Aí aqui, ó, XX está do B ao C. É justamente aqui a altura do triângulo. Pra eu achar essa área aqui, primeiro tem que achar essa altura. Aí eu vou sair, tá? Por Teorema de Pitágoras, isso. O que que diz o Teorema de Pitágoras? E o quadrado da hipotenusa, que é o maior lado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ok? O maior lado é esse aqui, ó. Perceba aí que é o 17, não é isso? Então aqui vai ficar 17 ao quadrado. Tem que ser igual ao lado, que é o oito ao quadrado, mais o outro lado, o cateto, X ao quadrado. Ok? Segue o barro, foi aí. 17 ao quadrado é 17 vezes 17, que vai dar o valor de 289. Tem que ser igual. Oito ao quadrado é oito vezes oito, 64. Mais o X ao quadrado, repete. E agora, leva esse 64, né? O trás, está no segundo membro, tá? O primeiro membro muda o sinal. Sobe aqui um pouco. Repete. Dois, oito, nove. Aqui está o mais escondido, passa para cá, menos 64. Tem que ser igual, repete, X ao quadrado. Perceba que, na verdade, só levei esse 64, o outro membro antes do sinal é igual. Mudei o sinal dele, dá mais, passa o menos. 289 menos 64, de cabeça, que dá 225. Tem que ser igual a X ao quadrado. E agora, quer achar o X? Repete. Dois, dois, cinco, igual só o X. Esse expoente do estado, depois do sinal da igualdade, não é isso? Ele passa para frente aqui, ó. Como uma raiz quadrada. Ok? Esse expoente do dois, passou para o outro lado, raiz quadrada. E, raiz quadrada de 225, pode diminuir que é o 15. Porque, se eu fizer 15 vezes 15, vai dar 225, então é 15. Pronto, já achei a altura. Agora, eu volto aqui para o órgão da área do triângulo, que ele quer. Então, a área do triângulo, a área do triângulo é a base. A base aqui, não é 8? 8, 8, 8, 8. Vezes a altura, que eu já achei, 15. Aqui é o 15 que a gente achou aqui. Está bem aqui, o 15, tá? Vezes 15, dividido por 2 aqui, ó. Dá para simplificar, 8 com 2, dá 8 por 2. Enquanto o mesmo fica 4, fica 4. Matou a questão, matou. Sobrou aqui em cima, 4 vezes 15, vai dar 60 metros quadrados. E a área de 60 metros quadrados, você vai encontrar um gabarito, letra, letra, letra C. Ok? Vamos lá, continuar. A questão está, acho que está no nível aí, bom, não é isso? Se vocês acham aí, deixei aí nos comentários, o cargo, né? E a gente ser nos penitenciários, eu creio que esteja de nível fácil. A questão 2, porcentagem. A questão aí, porcentagem é certa em todo e qualquer tipo de concurso. O aparelho de televisão custa, que custa 1.600 reais, estava sendo vendido numa liquidação com desconto de 40%. Marta quer de comprar essa televisão, porém, não tinha condições de pagar a vista. E o vendedor propôs, opa, ele propôs o quê? Que ela desse um cheque para 15 dias, pagando 10% de juros sobre o valor da venda na liquidação. Na liquidação é os 1.600, né? Menos isso aqui, ó. Menos essa porcentagem de desconto. Ela aceitou e pagou pela televisão o valor de. Então, se ela comprou ainda na liquidação, ela vai pagar esse valor aqui com 40% a menos. Olha, só vai fazer assim, bem mais rápido. Se o desconto foi, tá? Se o desconto foi de 40%, o valor total, nosso referencial, o todo em porcentagem, é 100%. Então, esse valor aqui, 1.600 reais, ele é o todo, ele é 100%. Se eu vou dar um desconto de 40% em cima dos 100%, vai ficar quanto? Então, vai ficar, né? 60%. Então, basta eu achar 60% dos 1.600, eu vou achar o valor da TV na primeira parte. Então, vamos lá. 60% é o 60 sobre 100 vezes 1.600. Daqui, para ficar o zero da meia, cortar 1 aqui, 1 aqui. E esse, e esse. Sobrou 6 vezes 160. Tô o borrãozinho aqui, ó. Na hora, meu amigo, tá aqui pra aprender. Então, olha lá. Borrão bem aqui no canto. É, pega só o 16, né? 16, depois tem o valor do zero. 16 vezes 6, que é bem mais rápido. 6 vezes 6, 36. Sobe 3. 6 vezes 1, 6. Com 3, 9. Tem o valor do zero, porque aqui é 160. Então, ok? Então, a TV, por enquanto, tá 960 reais. Aí, eu ir na pressa, ou não ligue a questão direito, vou marcar a letra C. Aí, eu penso que acertei, né? Saiu barito? Não é. Aí, eu vou dizer que roubaram o concurso. Não. Questão de, né? Atenção. Olha só. Esse valor aqui, se ela fosse pagar no dia, no dia, à vista. Só que ela vai dar um cheque, ó. Pra 5 dias. Aí, por conta disso, ela vai ter que pagar 10% a mais, ó. Em relação a esse valor aqui. Aí, vai ficar o valor, né? E vai marcar o certo. Então, desse valor aqui, ainda tem mais 10%, porque ela não pagou na hora. Então, 10%, ó. Faz de cabeça, ó. 10% de 960, 10% se você só recua a vírgula, né? Um número, vai dar 96 reais. Ok? 10% de alguma coisa, só falta a vírgula. Aqui não veio, mas tem que no final. Voltou um. Acabou aqui, ó. Aí, 16. Agora, ela vai pagar, ela vai pagar, acho que lá, a turpa, os 960, que seria a vírgula. Mais os juros aqui, de 96 reais, não é isso? 0 mais 6? 6. 6 mais 9, 15. Sobe 1. 1 com 9 dá 10. Ela vai pagar aí, no final das contas, ó. 1.056 reais, que é o cabareto. Letra B. Questão boa, né? Questão, essa foi boa. Então, pessoal, muito obrigado. Fique com Deus. Bom estudo. Até a próxima.